Nesta segunda no Balanço Geral você vai ver. O aumento constante no preço do óleo diesel tem deixado em alerta transportadoras e caminhoneiros que estão trabalhando no limite. Tem ainda os detalhes de um simulado integrado de resposta a desastres que vai acontecer em quatro cidades da região e vai envolver mais de mil profissionais. Os gols do fim de semana no Campeonato Brasileiro e muito mais a partir do meio dia. Obrigado.